E que bom o compositor Foi carinhoso e foi um gelo E na moda dos boênios Sua flor era rainha Em samba, choro e serenata Como era doce o som de prata, doutor E a flauta tinha O embaixador dessa cidade Meu Deus do céu, mas que saudade me dá Do velho peixinguinha Veio da terra de zambi É sangue de maleiro De uma falange do rei nato Filho de Ogum De São Jorge do Batu Queixê De Bengueli De Ligao Rainha chicana Quer que sua avó Era africana A rezadeira de as mãos Pra favor Vovó campina Só quem morre dentro de uma igreja Viva e chava, vado seja senhor Pensando peixinha Pensando peixinha Nossa